Música Fala galera do Tranquilidade, nervoso aqui E sejam bem-vindos a mais um vídeo, caralho Dessa vez está sendo para vocês mais informações É, é isso aí mesmo Mais informações do Ballistic na Steam, mano É, se você não viu meu vídeo passado, eu dei um aviso Falei que o Ballistic é na Steam, tinha acabado de lançar essa notícia E eu vim trazer mais informações para vocês Explicar algumas coisas que eu aqui está, a minha via, né Que eu pouco posso fazer Que muita galera está com dúvidas sobre o que vai acontecer com o Ballistic e etc e tal Então eu vim aqui para esclarecer A primeira coisa que vai ter, véi, é o Ballistic na Steam vai ser pago Mas eles deixam bem claro, véi, que o Ballistic vai estar em uma nova versão, mano Ele vai estar em uma versão diferenciada Não vai, o nome vai ser o mesmo Os mapas vão ser o mesmo, eu acho Mas aí tem a questão da gameplay, véi Que vai mudar bastante, o sistema de shopping do jogo vai mudar Porque eu não sei se vocês sabem Quando você paga para ter um jogo Você gasta esse dinheiro nele, quando ele não é free to play Normalmente, por exemplo, COD, BF Você desbloqueia as armas através do seu esforço em game Jogando, mais tempo você desbloqueia Você não precisa pagar Você não precisa pagar para poder ganhar Para você poder comprar as armas, saca? Você tem que pagar as armas com dinheiro de verdade Tirando o CS, mas aí a negociação é feita entre os membros E o jogo que também adota é bem diferente É um pouco diferente dos outros jogos Que no mesmo estilo Na questão de negociação em game, né Vamos lá, primeira pergunta que a galera não leu o post Que o balístico de Facebook, Congregate, AroGames Não vai acabar, mano Eles deixaram bem claro Nós continuaremos dando suporte para essas versões do jogo Em todos os browsers que suportem a versão de Unity Ou seja, vai ter o balístico do browser Que vai continuar a mesma coisa com a sua conta e etc e tal E vai ter o balístico do Facebook Que vai ser que é o... E vai ter o balístico da Steam, cara Ele é o jogo novo que vai vir Não tem como transferir Até porque vai mudar Acho que não vai ter BP Então vai mudar toda a questão do mercado Do jogo Vai mudar balanceamento de armas Deve mudar algumas classes Então, velho É praticamente... Lembra quando mandaram da 2.0 para 3.0? Vai ser mais ou menos isso Só que eu acho que eles vão voltar Da agora que é 4.0 para 1 ou 2.0 Ou então alguma coisa do mesmo estilo Tipo, vai ter que ter um wipe Ou seja, perder tudo, mano Você vai ter que conquistar de novo Mas lembrando que é só no da Steam No Facebook vai continuar a mesma coisa Para você jogar tranquilinho Beleza? Eu vejo muita galera falando assim Ah, cara Eu não vou me jogar Porque... Ai Vai sair pago Mas, velho Presta atenção Eu, quando eu era criança Jovem, sim Eu tinha lá Sei lá 13, 14 anos de idade 12 até... De 12 a... A partir dos 10, 12 anos Assim, eu já ganhava um dinheirinho De aniversário Ganhava um dinheirinho Para comprar umas balinhas Dar dinheiro de vó Todo mundo que vai em casa de vó Ganha, assim, um trocadinho Junta esse dinheiro Não gasta com... Com balinha Com nada Junta esse dinheiro E você compra o jogo na Steam, velho Não vai ser caro Até porque é um jogo novo Você tem os jogos nome... Renomeado Não, renomeado Tem jogos conhecidos aí Que são baratos Por exemplo, o CS Tá em torno de 30 reais CS GO Então, eu creio que não sai mais de 30 Eu acho Eu acho Até porque... E... Eu tenho quase certeza Porque o jogo é novo Ele vai chegar na Steam A galera da Steam Não conhece o jogo Normalmente quem conhece É a pessoa que joga em browser É... Poucas pessoas da Steam Vão conhecer Se o jogo custar muito caro Ninguém vai querer arriscar, né? Ou então não no início do jogo Bom, o jogo Eu tava conversando Eu conversei com o GM Um pouco sobre Eu não posso falar Sobre algumas coisas Pra vocês Mas ele diz que Vai voltar a precisar De ter skill No balístico da Steam Todo mundo sabe Que o balístico do Facebook Ele é muito fácil De se jogar Você não precisa mirar Não tem recoil É... A fire rate das armas São altas Então o jogo Acabou ficando bem mais fácil E isso Tipo... Eleva o nível Dos pessoas ruins Então eu deixo ela Os ruins Ela consegue ser bons E os que eram muito bons Vão continuar Daquele nível Pra baixo Porque não tem mais Nenhum grau de dificuldade Então Aquele cara que era o top Quando o jogo era difícil Vai ser o mesmo cara Vai ter o mesmo nível De uma pessoa que é ruim Porque o jogo Se tornou fácil Pra ambos Entendeu? A vantagem dele Vai ser a questão De posicionamento Lógica de jogo E etc Então ele falou Que vai ter que voltar A ter dedo pra jogar Eu acho Na hora que ele falou isso Eu falei assim Vai voltar No estilo da versão 1.0 2.0 Quando tinha recoil Quando tinha Sei lá Menos granada O jogo era mais estratégico E não E menos spam E... Pronto Vamos ver Eles deram alguns spoilers Que é o vacuum anti-cheat Que é o anti-cheat Do Team Fortress Do CS Que é o que eles usam Ou seja Ele não evita Que você abra o jogo Com hack Porém Ele detecta muito rápido E o banimento É automático Vai evitar Que... Vai evitar aquele ban Manual Como é no caso Que o GM tem que fazer hoje A equipe da Rumble Também faz Vai lá Pega as denúncias E... Banem Tem as... Vão ter as armas E as classes balanceadas Ainda bem É isso que o balístico precisa E a criação De sala privada Que é o que Todo mundo pediu Todo mundo pediu Sala privada E isso Mano Se liga Vai dar pra fazer Muita coisa Muita coisa Que eu queria Até um CF Não Mano Só espera aí Beleza Então eu acho Que é isso O jogo Acho que é isso O recado Todo cara Que não Que falar alguma merda Tipo assim Ai vai Acabar o jogo No Facebook Manda esse vídeo Pra ele Que aqui Eu acho que eu sonei A dúvida da maioria Que é pelo menos Nos grupos de balística E essa é a maior dúvida Das pessoas E é chato Ficar respondendo O tempo inteiro Não mais é isso Espero que vocês tenham curtido Um abração Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Fui